Doutor, diz que tá trazendo boas notícias, que ele tá fora de perigo. Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT, Depois do Susto. O que aconteceu hoje me fez pensar que você corre muito perigo ao meu lado. O cargo de meu guarda-costas não é pra você. A decisão. Está me despedindo outra vez? Sim. Nesta terça, seis e meia da tarde, Amores Verdadeiros.